Gente, eu tava ajeitando esse manequim pra poder colocar ele de volta lá na vitrine. E eu queria mostrar pra vocês os detalhes. Antes de pôr o kimono aqui, olha só que bacana que é a modelagem desse short saia. Ele tem elástico aqui nas costas, tá? E o cos do short, ele é bem alto. Vocês podem ver que a gente colocou no manequim aqui bem altinho. E por baixo, ele realmente é um shortinho. E aí você consegue, ó, trançar aqui, fazer um laço, ó. E aí ele fica com essa carinha de saia aqui. Gente, eu amei isso aqui. E é uma cor muito fácil de combinar. Porque se você colocar com um body ou com um cropped branco, igual a gente colocou aqui. Ou com peças no tom de azul, vai ficar maravilhoso. E o kimono que combina, que vem com por cima, combina muito com jeans. Então se você não quiser usar só o conjunto, que a gente sempre sabe que funciona muito bem. Dá pra você criar variações aqui, ó. Com uma calça jeans ou um short e colocar o kimono aí por cima. É um kimono bem leve, tá, gente? Ele tem essa manga mais morcego, ó. Olha que legal. Então, apesar de ser uma peça de manga, não é uma peça quente. Tá disponível nessa estampa. E tem mais uma outra estampa também em tom de azul. Vou postar as fotos pra vocês.